Olá, Enzo de Valentias, tudo bom? Hoje eu resolvi usar dos benefícios que eu tenho morando tão longe, né? Agora eu vou curtir a vida, entendeu? Eu aluguei um carro muito maneiro. Ao invés de fazer as compras a pé igual eu sempre faço, vamos de rolezinho. Ah, uai. Depois de quantos anos? Muitos anos eu resolvi alugar um carro por aplicativo. É tipo Uber, só que quem dirige é você. Sabia que eu dirijo? Eu dirijo. E vamos lá. Tudo tá. Gente, eu tô me achando o máximo que eu tô dirigindo. Duas horas depois. Mas eu sei dirigir. Estamos indo no caminho. Será que eu tô gravando esse vídeo pra apagar o carro? Hum, talvez. Nossa, tá um frio, minha mão tá gelada. Será que estou perdido? Sim. Moço, é aqui que sai, moço. Ai, gente, eu acho tão chique quem faz o vlog dirigindo. Hoje sou eu. Caramba, venci na vida. E aí? Vamos começar. Ai, eu tô bem empolgado que eu vou nessa loja gigantesca. Que é tipo um atacadão aqui. E é tudo barato. Eu sou o mocinho das promoções, né? Dirigindo com atenção, dirigindo com atenção. A câmera fica descendo o petrovisor. Talvez eu vá tirar. Talvez eu vá tirar. Porque estou cantando e eu não sei. Vocês falarem que eu não saio de casa. Estou saindo, né? E aí? Errei o caminho também. Ai, gente, vou desligar a câmera, tá? Porque eu sou muito distraídinho. Chegando lá, eu ligo de novo. Mentira, não vou desligar, não. Estacionei. Nossa, que frio dá. Mas agora a gente chegou na loja. Eu vou mostrar aqui, hein? Mano, a loja é muito grande. Vou dar um giro, hein? Eu não sei se eu sou mais distraído. Pilotando o carrinho da loja. Ou o carro real. Eu quase colidi com outros clientes. Não posso fazer isso. Só que eu sou expulso da loja. Inclusive, eu sou tão desatento. Que eu estou indo para o caminho de construção. O que eu tenho para construir? Nada. Mas nessa loja, acho que eu não vou poder gravar muito. Porque eu vim devolver o negócio. E a moça está me esperando. Então, não vou poder fazer muita hora. Mas eu vou em outras lojas. E aí a gente continua. Nosso dia de compras em talento. Deixa eu lembrar onde ficam as lâmpadas. Enquanto isso, eu mostro um pouco da loja. É muito grande. Agora que a gente vai virar aqui, ó. É muito grande. Muito grande, meninas. Achei as lâmpadas. É uma lâmpada assim, só que colorida, sabe? Para colocar atrás de mim os vídeos. Acho que fica legal. Troquei meus negócios. Agora estamos indo para o carro. Inclusive, eu nem mostrei, né? Mas eu estou com a minha calça branca da Sailor Moon. Que foi um dos motivos pelos quais eu queria andar de carro. Porque eu não queria sujar a minha calça. Cadê esse carro? Será que pegaram o carro? Ah, não. O carro é pequeno. E aí. E vamos de mais loja. Eu vim comprar coisas para a Malu. Porque a filha caga, né? O tour da minha casa, o povo já reclamou. Então, gente. Eu já ia comprar, tá? É que eu ganhei esse negócio acílica da gata. Ó. Eu não lembro o que mais que eu vim comprar aqui. Mas vamos. Nossa. Minha mão chega a tremer. Só para querer comprar esse tanto de planta. Mas hoje eu não vou comprar plantas. Já deu. Já deu. Raçãs. Raçãs das gatas. Não. Eu vim aqui só por causa da bonita. Cara. Não. Vou comprar aqui. É isso. Vou pagar. Mas já estou de máscara, tá? Militantes. Descanso, hein? Não foi dessa vez. Então, manos. Chegamos em casa. Graças a Deus. Deixa eu fechar aqui o carro. Eu vou desbloquear o carro. Para ver quanto deu. Medo. Ai, mas foi tão gostoso dirigir. Tinha tanto tempo que eu ficava em casa sem fazer nada. Além de fazer vídeo. E estudar. Tá. Isso é muita coisa, né? Cadê minha chave? Ai, meu Deus. Cadê a minha chave? Achei. Olha, esse é um típico dia. Domingo comigo. Quem precisa de Domingão do Faustão? Quando você tem Domingão com o Moreiruzão. Eu já comprei os pesados. Só fui nas lojas longes. Agora eu vou no supermercado. Errei o caminho. Coisas que eu gasto. Meu dinheiro. Comida e canal. É maluco. Só. Olha, quando eu desci do carro, tinha um moço perdido. Ele tá perdido até agora. Será que eu ofereço ajuda? Eu não. Não fala a língua. Mas ele tem cara de não ser daqui. Vou ficar calado mesmo. Mas ele tá com cara de perdido. Bonitinho. Não sei se ele fala português. Vou cochichar aqui pra câmera. Falar nisso, eu moro no bairro russo aqui. É tipo a quebrada russa, irmão. Tipo assim, né? Menino da quebrada. Olha o look do Zona Russa. Tá, vou entrar no supermercado, hein? Vem a minha lista de compras. Se o que você vê é um youtuber, por dentro eu sou uma dona de casa aposentada disfarçada. Farinha, perfeitão, gergelim, molho de tomate. Ai, gente, aqui tá vendendo aquela frigideira. Aquela marca da batedeira, olha. Muito barata. Mas eu não vou comprar. Quando eu não tô gravando, eu vivo. Sabia? Abobrinha. Tudo pra mim. Olha o tomate preto, que esquisito. Assim, ó, supermercado, ó. Hoje é um vídeo diferente. Eu sei que eu não tô falando de Kylie Jenner. Mas aí tem um monte de vídeo, vai lá ver. Eu gosto de fazer vlogs. Com essa câmera, então, nem se fala. Nem se fala. Ai, eu não coloquei a máscara. Não me cancela. Foi. Olha, você paga sim. Que é uma nota fiscal. Que que eu pago? Eu, como um bom dono de casa, gosto de ir em, no mínimo, três supermercados. Que é o que eu vou fazer hoje. Além das lojas que eu já fui. No outro supermercado. E depois vou em um supermercado dentro do shopping. Não. Material, conteúdo, temos. Que é o quê? Um doido que gosta de ir em supermercado. Ai, gente. A calça da Sailor Moon é muito confortável. Olha aqui. Peraí que eu vou fazer uma passarela. Ter um supermercado atrás da minha casa é um perigo. Eu vi que teve gente que comentou assim. Nossa, eu nunca vi alguém morando sozinho com tanta comida. Minha lua é em toro. O meu emocional está ligado ao conforto do estômago. É igual o The Sims. Se o estômago está cheio, a barra de felicidade está cheia também. Nossa, eu estou numa suadeira. Já estou andando muito. Estou muito bem agasalhado. Eu aproveitei que eu fui em casa e coloquei esse negócio aqui. Porque o fone de ouvido não me deixa escutar. E aí eu fico meio lerdo se eu não escuto. Agora a gente vai no shopping que tem supermercado. Que é tudo muito mais barato. E aí depois dele eu vou no outro que é no caminho de casa. E aí eu termino de fazer compras por hoje. Depois eu vou gravar podcast. E almoço, né? Eu acho que se sobrar tempo. Eu já vou planejar o que eu tenho que fazer para o mestrado. Uma entrega de um monte de trabalho. A boneca vai ter que, né? Ralar muito a toba dela para deixar tudo pronto em dia. Para não ficar doido. Na hora que chegar a semana que eu tiver que entregar tudo. Porque assim, quando eu estou tendo aula, gente. A cabeça não funciona. Quarta, quinta e sexta. Se tiver uma semana que eu postar vídeo quarta, quinta e sexta. Pode ter certeza que é porque eu não estou tendo aula. Porque quando eu tenho aula, é sábado. Estou muito feliz com essa calça. Sério. Quente. Talvez. Não para o frio daqui. Porque eu estou sentindo um vento maroto. Estou de cueca. Não é esse tipo de vento. Olha que bonitinho. Aqui é onde passa o tram. O bondinho. E segue tipo a rondeira. Isso aqui tudo, ó. Se tiver essas casinhas assim, deve ter uns seis de um lado. Doze apartamentos ao todo. As casinhas aqui são todas divididas. Como eu estou numa área tipo... Um bairro antes do centro da cidade. É um bairro muito residencial. E como eu disse, né? É a quebrada russa. Os estonianos, eles não conversam muito dentro dos estabelecimentos. Das primeiras semanas que eu estava aqui, que eu entrei num brechó. Nossa, foi aterrorizante. Foi tipo um episódio de The Handmaid's Tale. Que eu só escutava o som do cabide arrastando nas araras. O povo não conversava. Não tinha música, ambiente. E eu saia assim... Estarrecido e com medo. Eu falei assim, ah, não. E era verão. Tipo, geralmente verão, o povo está alegrinho, sabe? Mas isso foi um caso isolado. Foi só nesse lugar. Os outros que eu fui, era mais animadinho, assim. E aí eu gostei. Ai meu Deus, deixa eu correr para atravessar. Ui, eu não entendo como que o povo sai de calcanhar de fora nesse frio. Eu estou todo coberto e tipo, eu sou acostumado com o frio, sabe? Mas senti que vai ter um frio entrando por debaixo do meu corpo. Deus, se for da sua vontade, cubra todo o seu filho. Amém. Olha, esse é o outro shopping. Perto da minha casa tem três shoppings. Poxa, eu moro bem, né? Nossa, o condicionamento físico está puxado, né? Eu já não calo a boca. Gravar enquanto anda? Complicated. É o meu trabalho entregar esse conteúdo. Provavelmente meu nariz está ranhento, mas enfim, né? É o meu trabalho. Aí deixa eu conferir. Limpo, eu acho. Não dá para ver. Se tiver uma caca no meu nariz, comenta aí caca. Desenvolvi uma frescura morando aqui, que é... Antes no Brasil era de boa com o nariz, sabe? Esse povo que tem todos azite, rinite, sinusite... Ai, menina, eu mudei para cá, eu comecei a ter, tipo... E toda vez que eu troco de lugar, tipo, eu estou entrando no shopping, começa a escorrer. Dá um glamour, né? Será que esse é o glamour europeu que tanta gente propaga por aí? Talvez seja essa a ideia. Olha, o shopping é bem grande. Tem até um estacionamento assim. Ai, Deus me livre de dirigir em estacionamento assim. Eu morro de medo de bater, sabe? Parar o carro, o carro morrer. E aí outro carro não conseguir passar. E aí bater. E tem um engavetamento na curva. No caracol. Deus me livre. Senhor, se for da sua vontade. De repente virou um canal de pregação, né? Vamos atravessar. Aí, ó. Eu ainda moro perto do trem. E há 15 minutos do aeroporto. E 15 minutos, mais ou menos, da faculdade. Tem como morar melhor, meninas? Isso tudo a pé, tá? 15 minutos do aeroporto a pé. Tá escuro. Vou falar baixo. Chegamos no outro shopping. Pra ir no supermercado de novo. Vou mostrar o shopping rapidão, hein? Olha aqui, tutuprão. Esse é o shopping. Chegamos no supermercado. Vamos de turrozinho. Olha. Vou fazer um tour geral e depois eu faço minhas compras. Panelas. E tutuprão. Tem muitas coisas. Aqui vende comida pronta. Também tem xuxi. Comida quente. Tem tipo açougue. Pra quem come carne. Muita carne. O povo aqui gosta de uma carne, de um peixe. Aqui verduras. Não espere variedade, porque não vai ter. Variedade só nesse canal. Aqui, ó. Miojo. Odeio miojo. Me recusa a comer miojo. Vou na parte dos chocolates. Os estonianos não brincam na hora do chocolate. Café. Nenhum presta. Café brasileiro. Melhor que há. Olha, tem muito chocolate. De todos os jeitos que você imaginar. Olha as variedades de Kit Kat. Manteiga de amendoim. Massa de biscoito. Acho que eu vou levar. Branco. Creme de amêndoa. Tem até de matcha. Kit Kat. Muitos Kinders. Aqui é 2 euros. O Kinder Ovo. É 99 centos. Tem Lindt. E tem mais desse lado. Olha a barra de Milka. Olha o tamanho da minha mão. Duas mãos. E minha mão é grande. Muito chocolate. E tipo, essa parte aqui é só de barra. Agora eu vou na outra parte. Que é de unitários. Tem ainda mais. Nossa, é quinoa com chocolate. Será que é bom? Mas eu não gosto de blueberry não. Ah, vou provar esse aqui. Chique. Se for ruim, a gente vai saber depois. Aí aqui tem balas. Balinhas. Ah, eu gosto dessa. Isso que eu só vi é mostrar. Ai, eu amo esse bichinho. É o Moomin. É de um desenho finlandês, eu acho. E aqui tem mais balas. Nossa, esse Kinder Bueno Mini. Tudo pra mim. Mas assim, eu não provei quase nada daqui ainda. Mas pra você ver, ó. Tem muita coisa. Tá? Agora eu vou fazer minhas compras. Cheguei em casa. Fui ao último supermercado. Teve uma hora que eu falei assim. Ai, minha mãe é um touro. Meio emocional. Ele gosta que a comida. Pois é. Tô com fome. Comprei uma pizza veganinha. Tô com muita fome. O carisma baixou. Por isso que eu parei de gravar. Mas olha. Comprei isso tudo. Ração pra Malu. Chaleira elétrica. Se tava no preço, tudo bom. A luz. A coisinha da Malu. Mais sacola ali. Tem umas coisas na cozinha. E assim chegamos ao final desse vlog. Se você gostou, comenta aí. Se tem alguma coisa que você queria ver e eu não mostrei, comenta também. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E muito obrigada por ter me acompanhado aqui. Eu amei sua companhia. Tudo bom? Até o próximo vídeo. Tchau.